A alta acidez que estava a garrafa de Coca-Cola que eu abri e bebi menos de um gole. Uma semana depois, os meus cabelos começaram a cair. Tudo isso comprovado por relatórios médicos. Com o passar do tempo, eu perdi o equilíbrio do corpo, passei a ter espasmo nos pés e mãos. Esses sintomas de desequilíbrio com espasmos são sintomas de quem bebe veneno de rato. E por eu não ter mais equilíbrio no corpo, é que eu sou obrigado a usar esse colete hoje. Só que o pior, eu vou começar a relatar pra vocês agora. Os laudos judiciais comprovou que as garrafas de Coca-Cola daquele pacote que eu abri uma e bebi menos de um gole, estavam todas lacradas com restos e pedaços de rato dentro. Aqui são os laudos e aqui são as fotos judiciais. Só que a Coca-Cola foi bandida, porque ela fechou essa fábrica e obrigou os peritos a periciar uma outra fábrica. Sabe por qual motivo que ela escondeu essa fábrica? O Ministério Público comprovou que a fábrica que ela obrigou os peritos a periciar era uma fábrica nova e moderna. E a que engarrafou essas garrafas era antiga, manual e não tinha isolamento. Do galpão de vaso pro quintal. A entrada e saída pra barata, a rata era livre. Só que depois que a Rede Record publicou no caso, o homem que bebeu Coca-Cola com o rato ficou quase paralítico. Surgiu outro caso, pessoal. Tá aqui no meu dedo, ó. Aqui, ó. Mulher acha lagartixa dentro da Coca-Cola, lacrada. A Coca-Cola foi condenada por isto. Isto prova que a Coca-Cola não é tão higiênica como parece não, hein? A prova tá aqui. Mas o pior crime que a Coca-Cola fez, eu vou denunciar agora. Foi com a sua família. E quem comprovou foi a Polícia Federal. Tá aqui no jornal original. Laudos da Polícia Federal comprovou. Coca-Cola do Brasil usou matéria-prima de fabricar cocaína recentemente pra sua família beber. Isto é crime perante a lei de entorpecentes. Devido a todas essas atrocidades, eu produzi o mini jornal, aonde eu coloco meu rosto e eu denuncio. Rato dentro da Coca-Cola me deixou quase paralítico. E Coca-Cola do Brasil usou matéria-prima de fabricar cocaína pros brasileiros beberem, a mando da americana, hein? Da company. Estou deixando com vocês pra vocês levar pra casa e ler. Pense em troca dele, pessoal, a colaboração a partir de uma moeda. Não estou vendendo nada, mas preciso reimprimi-lo. Por isso que eu peço a tua moeda de doação.